O texto foi apresentado na sala de imprensa da Santa Sé. Foi a primeira coletiva de imprensa após o ápice da pandemia na Itália. O encontro seguiu com as medidas de segurança pedidas pelo governo do país. O documento de título Em Caminho pelo Cuidado da Casa Comum foi elaborado por uma equipe de membros de diversos setores do Vaticano, como o da Educação Católica, do Desenvolvimento Social e Humano e a Secretaria de Estado. O secretário para as relações do Vaticano com os outros países, Cardial Gallagher afirmou que o material é uma contribuição para relançar a riqueza do conteúdo da encíclica Laudato Si, à luz da situação mundial desta pandemia, que alertou o Cardial, nos faz repensar ainda mais nossa relação com o meio ambiente e com o próximo. Afirmou ainda que eles têm o objetivo de ajudar os setores do Vaticano e instituições empenhadas nesta área a difundir, atualizar e propor a prática do que é ensinado no documento sobre a ecologia. Na coletiva, foi destacado ainda que este tempo convida a uma maior responsabilidade e que o desafio ambiental é também um desafio educativo. O secretário do Estado-Cidade do Vaticano, Dom Vergues, afirmou que o pequeno país, nos últimos cinco anos, tem passado por profundas transformações, como a separação e reciclagem de lixo, a troca e iluminação das luzes, das basílicas e museus, para que gere uma economia no uso da energia, e uma série de outras medidas que são como modelos de desenvolvimento e manutenção sustentável dos bens. Entre os que apresentaram o documento, o secretário do Setor de Desenvolvimento Social e Humano, que destacou que essa mudança de mentalidade sobre o uso do meio ambiente precisa partir dos cristãos, que enxergam na criação a obra e a revelação de Deus, o Criador. E disse que o documento oferece maneiras práticas para implementar, nas mais diversas realidades, a encíclica Laudato Si. A encíclica Laudato Si foi escrita pelo Papa Francisco em 2015 e oferece uma série de reflexões sobre o meio ambiente. Um dos pontos fortes do documento é o conceito de ecologia integral, que trabalha não só o cuidado e a não exploração à natureza, mas também a qualquer tipo de abuso e pobreza que isso possa acarretar ao ser humano. Na oração que o Papa Francisco fez pelo fim da pandemia, no mês de março, ele afirmou É tempo de escolher o que conta e não o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É tempo de redirecionar a rota em direção a Deus e ao próximo. Valores que serão usados no estudo e prática da encíclica Laudato Si. A Cíclica Laudato Si